Tem algum lutador de outra arte marcial, de outra luta, que pega a capoeira e insere na luta dele e cria uma nova? Não sei se o MMA tem, se mistura, como é que funciona? Tem. Na verdade, no passado teve muito confronto da capoeira na luta livre, no passado, que é antes do MMA, né? Depois no MMA tem agora também, tem muita gente. Até vale ressaltar, no passado, um mestre que ficou muito famoso com isso foi o Mestre Hulk do Rio de Janeiro, que enfrentou um cara dos Grace, casca grossa mesmo do jiu-jitsu, e todo mundo achava, porque o ginásio tava todo lotado lá no Maracanãzinho, no ginásio, pra ver o pessoal do Grace finalizar ali, era a final já, eles tinham feito várias lutas lá e tudo mais, e eles estavam ali pra ver o pessoal do jiu-jitsu prevalecer. E foi o Mestre Hulk e finalizou, e ganhou do cara dos Grace. O pessoal que entrou no ringue, queria que continuasse a luta, o árbitro tinha parado isso, aquilo e tal, e foi um fuzuê, até que depois o Mestre Hélio Grace que falou, não, o rapaz ganhou a luta, acabou e tal, e aí a galera aceitou. Tem vídeo disso, será? Cara, deve ter, deve ter no YouTube. Aí, ó. A vitória do Mestre Hulk. Noventa e cinco. Então ali eles usavam que a capoeira, o golpe, mas também usavam, né, o soco e tudo mais, que ali ele já não vai entrar só com a capoeira, né. Igual hoje em dia no MMA, tem muitos capoeiristas de nome que foram pro MMA e estão se dando bem lá no MMA. Esse aí era aqueles embates de luta contra luta, né. Isso, é, ali nessa época não era o MMA ainda, que era esse mix de artes marciais, né. Era pra pôr a prova, né, qual a melhor luta aqui. Era pra pôr a prova, é. Poucas lutas conseguiram ganhar do jiu-jitsu, né. Poucas, pouquíssimas. E a capoeira é uma delas. A capoeira foi uma delas, mas esse Hulk foi um deles. Olha que loucura. Esse é depois, esse é depois, quando acabou. Tá meio estranho essa matéria, né. Não é cortada. Ah, omentei, omentei. Meio baixo. Aqui é antigo, né, esse aí, né. Ele finalizou no soco ali, né, mas ele ia muito no chute na capoeira. Ó, o cara não consegue. Coloca aí, Caio. Barrãozinho. Capoeira. No MMA. Esse cara vai bem capoeira mesmo. Ele é filho do Messi Barrão, do Grupo Axé Capoeira. Barrãozinho, UFC. Esse aqui. Cara, acho que sim, também é. Esse vídeo também. Tem um que ele nunca ouviu o cara. Ah, esses são os melhores momentos, só. É. Tem outro que é melhor? Essas são highlights, é bom. É meio o Ed Gordo, Pequen 3. Cara, o Ed Gordo, ele é da capoeira que a gente faz parte mesmo, né. É o Marcelo Caveirinha, se chama ele. Ah, ele existe o Ed Gordo? Ele existe, ele existe. Ele que gravou, colocou vários, né, aqueles, tipo, uns eletrodos, assim, no corpo e tal, pra câmera captar os movimentos dele. E ele foi e fez os movimentos, os golpes da capoeira, e aí foi transformado pro boneco do jogo. Mas ele existe, assim, se chama Marcelo Caveirinha. Caralho. Ele mora nos Estados Unidos, agora. Mestre Marcelo Caveirinha. Acho que o Ed Gordo é o personagem que as pessoas mais usavam no Pequen 3, porque era o mais chato de tudo. Era o mais fácil de ganhar dos caras. Era só ficar girando pra trás e dando aquela... Ele usa muito a capoeira mesmo. E essa dança aí atrapalha o cara que tá no combate ali? Desvia a tensão dele. Ele não sabe pra que lado você vai, muitas vezes. Mas não gasta muito estamina também? Embora, hoje em dia, a galera, quando vai fazer uma luta mesmo, assim, ele não ginga na frente do cara. Ele solta os golpes da capoeira, mas não ginga. Ó, aqui ele já... Nossa, você viu? Ali acabou a luta, né? Aquela dança ali, se tu tiver numa briga, ela não atrapalha o teu fôlego a longo prazo? O capoeirista, ele tá acostumado a fazer aquilo ali, né? A se movimentar daquela forma. Então não vai atrapalhar. Mas, geralmente, como uma defesa pessoal isso aqui, se você tá num... uma situação de apuro, você não vai ficar gingando na frente do cara ali, é. O cara te dá um soco ali, pode te nocautear também. A capoeira, ela é usada como defesa pessoal também? Também, pode ser usada como uma forma de defesa. O Grown and Pound, eu quero ver os chutes. E esse cara é de onde? Ele mora no Canadá agora. Agora, se eu não me engano, Vancouver, no Canadá. Mas ele é aqui do Brasil também. Eles são lá de Recife, né? O pai dele é mestre de capoeira. O irmão dele é mestre de capoeira. Então é uma família de capoeiristas ali já, né? Aquele ali é lá de gordos, lembra? É. Aquele ali é o que eu fazia com a de gordos. Esses golpes são dos mais perigosos da capoeira. Quando um golpe desse entra no cara, é nocaute. Ou você quebra o cara, o cara nocauteia no mínimo mesmo, apaga ali. E pega com o calcanhar? Pega o calcanhar, isso, é. Tem a luta que ele nocauteia o cara nesse golpe. Só dá um. Foi 15 segundos de luta. Será que não vai aparecer aí nesse, Caio? Procura então o nome dele nocaute do lado. Deve ter, né? Barrãozinho nocaute. Incrível, é. Esse de baixo aí, ó. 52. Ah, tem, ó. Você vê que o cara fica sem reação, não sabe de onde vem o golpe, né? Toma. Ai, ai. Acabou, louco. Caralho. Ele pode ficar girando ali. Sim. Se não pegar, ele vai girando. O cara pode dar cinco golpes daquele seguido, se ele quiser. Ele deu dois ali. Um não entrou, o segundo entrou, né? O barulho que dá, viu? Plá! Esse golpe é muito perigoso. Cara, eu já vi o cara afundar o crânio do outro nesse golpe. Quebrar maxilar, quebrar dente, nariz. Como é que eu nome esse golpe? Chama meia-lua de compasso. Ah, meia-lua de compasso. Meia-lua de compasso. Alguns grupos também chamam de rabo de arraia. Mas é o mesmo. A famosa meia-lua de compasso. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que era essa. Esse golpe é perigosíssimo. A famosa meia-lua de compasso.